Então, se esses índios estiverem protegidos pela FUNAI, isso é uma mentira, porque a FUNAI não faz com que esse índio se sinta um cidadão brasileiro. E a demarcação de terras que aconteceu no Brasil, muitas delas foram em cima de laudos fraudulentos. A maior parte demarcada em cima de terra na fronteira, riquíssimas em minério. Pior, terras que hoje, emendadas, formam territórios que podem perfeitamente, diante desse documento, que eu sempre disse que era um documento espúrio, um documento de lesa pátria, que é a Declaração de Direito dos Povos Indígenas, que diz que o índio tem autonomia, que pode escolher sua forma de governo, não sei o quê. Se amanhã, essa extensão de terra, um exemplo típico é o Yanomami, a extensão de terra em Yanomami é enorme, começa em Roraima e vai até a cabeça do cachorro lá na Amazônia. Se amanhã uma ONG dessas internacional resolver abraçar a causa de que o Yanomami deve ser independente, cria uma bandeira, cria um hino, já tem um território, vai na ONU e pede à ONU o reconhecimento da independência. Você perde um pedação do Brasil. E se você dissesse assim, ah, mas esses índios vivem muito bem. Os índios da cabeça do cachorro, acima da cachoeira de Alpés, que é o Alto Rio Negro, passam literalmente fome. Tem um documentário do Fachel excelente mostrando os índios morrendo de inanição, morrendo por não ter remédio para cuidar da doença, e não conseguem pescar porque não tem peixe. O PH do Rio Negro, acima de Alpés, não permite ter peixe. E a gente aceita isso passivamente. Isso é um assíntio aos direitos humanos que tanto falam. Então, o índio quer ser um cidadão. Eu já vi várias dessas comunidades, as pessoas quererem que os seus filhos frequentem uma universidade. Isso não significa que vão romper com as tradições e com a cultura indígena. Ao contrário, vão preservar com muito mais gosto, que vão se sentir cidadãos brasileiros com todas as tradições de povos indígenas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo.